Eu quero, para ganhar tempo, presidente, ir direto no assunto. Primeiro, como eu havia já explicado, dito, durante toda a semana, eu quero lembrar de novo. Faltam cinco dias agora. Greve nacional, 5 de dezembro, todos contra a reforma da Previdência. Eu até o dia cinco falo todos os dias, mas depois falarei de novo, dia seis, dia sete, dia oito, dia nove, dia dez, dia onze, até o recesso sobre a reforma da Previdência. E eu presidi a reforma da Previdência. Era de José, foi relator. E nós provamos, se botar em dia as contas dos que devem, não precisa fazer a reforma. Propiação em débita, 30 bilhões por ano. Só aí. Refis. Se botar numa outra política de pagar, de dar anistia para os grandes devedores, arrecadaremos mais, se arrecadassem no passado, daria mais ou menos 500 bi. Dívida pronta para ser executada está na hora de 600 bi e não executa, não sei porquê. Quer dizer, sei bem, né? Aonde nós vamos? Só o Adru, se pegar os últimos dez anos, acumulado júri e correção, que foi retirado da Previdência, dá mais de um tri. Aonde nós estamos chegando. Então, não precisa fazer reforma. A Previdência mostrou. A reforma é de gestão, de fiscalização, de arrecadação, de cobrança e pagar desse Senado aqui da anistia para os devedores. Eu sempre digo o seguinte, não paga a luz, não paga a água, compra o carrinho e não paga, compra o apartamentozinho e não paga, eles litigam. Com os grandes devedores não acontece nada e quer ir mandar conta para o povo pagar de novo. Claro que é uma indignação muito grande. 95% da população é contra e não aprovam esse ano, só se rasgarem o regimento e a Constituição. Todo mundo sabe que votação mesmo aqui, de matéria polêmica, é terça e quinta, é dois dias por semana. Isso tem quatro dias. Em tese, teriam quatro dias. E que tem um interdício de cinco sessões entre uma sessão e outra para votar com três quintos. 308 lá, 49 aqui. Não tem. É humanamente possível. O bom senso manda. Vamos deixar que um presidente eleito, pelo voto direto, um novo Congresso Nacional, debata. Nós temos propondo uma sessão temática aqui para discutir os números da Previdência, que foi aprovado por unanimidade o relatório da Previdência, mostrando que não é preciso fazer essa reforma. Todos, não tinha um senador que votou contra, nem da situação e nem da oposição. Por isso que eu apelo mais uma vez ao bom senso do Executivo e do Legislativo. Vamos fazer o debate necessário e deixar que um novo presidente, um novo Congresso, debata e vote. Eu estou aqui há 30 anos. Senador Dario Berg, com todo o carinho, sabe que eu tenho a Vossa Excelência? E tenho mesmo. É verdadeiro. O Vossa Excelência teve na CPI lá, ajudou muito a todo o debate lá. No longo dos 30 anos, o que eu mais ouvi é isso. Se não mudar a Previdência, os aposentados não receberão mais. Vai quebrar a Previdência. Passaram-se 30 e passarão outros 50, 60 e o discurso vai ser o mesmo. Quem tem que pagar, não paga. Nós chamamos os nossos cinco maiores devedores do setor. A frase era essa. Devo, não nego, não pago. Estou discutindo na Justiça e esperando o Congresso me perdoar de novo com refis. Espero que não aconteça. Mas, para descontrair, senador, eu tive outro dia um senador novo também, esse mesmo debate com a Previdência, mas foi muito bom, muito equilibrado, como é com Vossa Excelência, sempre em um alto nível. Eu não posso deixar de falar com o único gaúcho aqui no plenário, no momento, a não ser a senadora Emília, que dele é a senadora Emília. Estou me referindo aos gaúchos. Depois, eu vou estar o nome de todos vocês na fala que eu faria na sessão adequada. O senador Emília está aqui também. Dizer que o Rio Grande é o Brasil. Grêmio, campeão da América. Essa é para descontrair. Eu quero me associar, Vossa Excelência, que eu sou catarinense, mas todos os catarinenses têm um pé no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tem um pé em Santa Catarina. Então, me sinto também vencedor pela grande vitória do Grêmio, que engrandeceu o futebol brasileiro, mas, sobretudo, a honra e o orgulho de todos os gaúchos, todos os catarinenses, todos os brasileiros. Todo o Brasil. Então, eu queria cumprimentar com muito carinho o presidente do Grêmio, amigo de longas jornadas, presidente Romildo Bolzano Júnior, cumprimentar o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. Enfim, não é para qualquer um, como diz o outro, né? Estou falando aqui do presidente e do técnico, mas podia falar de toda a equipe, né? Tricampeão das Américas. Tricampeão das Américas. Eu sei que lá no Sul é como Ximango e Maragato. Grêmio é Grêmio, o Inter é Inter. Como eu sou Caxias, que vim de Caxias, meu time é Caxias, eu torço para os dois. Toda a disputa que tem a nível nacional ou internacional como essa, eu vou torcer sempre. O Grêmio hoje é o Brasil. Parabéns, parabéns. Grêmios, 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 Grêmios de todas as querências, porque tem Grêmios espalhados por todo esse país, como tem colocados, equilibrando sempre, né? Como tem colocados. Foi uma bela vitória. Senhor presidente, eu quero ficar no tempo acordado com V. Exª e só dizer que eu estou muito preocupado com a votação que está prevista aqui para terça-feira do Estatuto da Segurança Pública. E vou ser muito honesto, senhor presidente. Esse Estatuto da Segurança Pública, que trata principalmente da situação de vigilante das empresas da área, eu, desde o início, disse não tenho problema de ajustarmos alguns pontos, desde que vocês não me mexam no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é as cotas para a pessoa com deficiência. Todos acordaram comigo, todos. Eu vou dizer o nome um por um aqui, se quebrarem o acordo. Inclusive os empresários que vieram aqui falar comigo. Dizem, não, pai, isso está assegurado. Então, eu deixo muito claro, estou alertando aqui, que não é bom não cumprir acordo, não é bom para a democracia. O direito das pessoas com deficiência não pode ser imaculado. Está escrito que eles querem que seja o seguinte, as empresas de vigilantes não precisarão cumprir a cota para as pessoas com deficiência. Bom, depois viram as empresas de ônibus, depois viram as montadoras, depois virem de produto químico. São 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Querem discutir a política de cotas, como eu sei que querem, vamos discutir no lugar adequado. Façam uma comissão, vamos debater. Agora, usar o Estatuto da Segurança para botar um jabuti, como a gente fala, para acabar com a política que construímos junto aqui nessa Casa, foi botado por unanimidade, Câmara e Senado, junto ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tive a satisfação de ser o autor. Mas Romário foi relator, estou conversando já com o Romário. A Gabrile foi relatora, Mara Gabrile, do PSDB, o Romário do Podemos agora, Celso Rossumano foi relator. Todo mundo aqui colaborou. A senadora Regina, na Comissão de Direitos Humanos, cumpriu um papel fundamental. E agora, de uma hora para outra, vieram me dizer ontem, eu vim falar com o presidente, por isso que não votou ontem. O presidente entendeu que não é bem assim. Acordo firmado tem que ser cumprido. Então, eu quero dar esse alerta aqui na tribuna, ao povo brasileiro, que pode estar se montando aí um ataque à política de cotas. Coisa que, até ontem, era pacífico que não me cheguei na política de cotas das pessoas com deficiência. Senadora, atacam hoje a política de cotas das pessoas com deficiência, depois atacarão as outras políticas de cotas de inclusão do povo mais vulnerável. É isso, senhor presidente, que nós não vamos concordar. Por fim, só quero registrar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, nessa quarta, dia 29, por sete votos a dois, proibir em todo o país o uso do amiento usado na fabricação de telhas e caixas de água. Essa é uma luta antiga do senador Suprici, da Sérgio Cessarenco, ambos senadores aqui nessa casa, e que pediram para mim que eu reapresentasse o projeto aqui. Eu reapresentei o projeto com o mesmo objetivo. Eu ainda fazia uma escala, um tempo para adaptar aquelas cidades onde viviam muito dessa produção de telha e caixa d'água, por exemplo. O Supremo decidiu, eu informo que eu retirei o projeto. O projeto já está retirado, não tem mais o que discutir, algo que o Supremo decidiu. Decidiu por sete a dois. Então, essa questão do amiento, que eles comprovam, eu tenho aqui os documentos de o parecer, que realmente é causador de câncer. E nós sabemos o tão grave é a doença chamada o câncer, que, infelizmente, se espalha no Brasil e no mundo. Eu, com tristeza, digo que Gilson Paim, um sobrinho meu, morreu exatamente por também câncer essa semana ainda. Só faça esse registro, Sr. Presidente, e considere na íntegra o meu pronunciamento, terminando dizendo que o Brasil hoje é azul, é greve.